E aí galera do canal Cortonic Sampaio, vim daqui hoje mostrar esse medicamento, falar um pouco sobre ele a pedido de muitos inscritos aqui do canal porque muitos utilizam esse medicamento, mas na verdade não sabem nem para que serve. Isso é bem corriqueiro, isso acontece muito. A gente tem um exemplo aí do Vitagold, um Vitagold que é uma das vitaminas mais conhecidas nesse ramo de criação de aves. Porém muitas pessoas utilizam o Vitagold e perguntam se ela combate doenças. Vitagold ela não foi feita ou projetada para combate de doenças, mas para prevenção e para suplemento de carências que a ave esteja tendo. Por exemplo, se você copou uma ração, que a ração não tem uma boa qualidade, ou a qualidade desejada, porque a ração já deveria ter todos os nutrientes necessários para a ave, mas a gente sabe que não é bem verdade isso. Que não acontece na prática. Então, o Vitagold pode suprir alguma necessidade que não tenha na ração. Bom, esse foi só um exemplo, mas aqui a gente está falando do Neufrox. Bom galera, Neufrox é um dos remédios mais utilizados no meio de criação, principalmente de criadores pequenos. Quem está começando, por quê? Por causa do preço. Um frasquinho desse aqui é bem barato, tem regiões que custa R$7, tem regiões que custa R$10, bem barato. E isso aqui rende muito, rende demais. Agora é o seguinte, que você tem que pôr na cabeça, pensar. Algumas pessoas, a maioria dos criadores, eles compram um medicamento quando vê a ave com algum sintoma de alguma doença. Compram um medicamento, ah, vou comprar Neufrox, ah, vou comprar Terramicina, ah, vou comprar Trisofim, vou comprar Sufamicina. E acaba dando para a ave, mas sem saber se o medicamento é específico para aquela doença. Então, é um erro constante aí que as pessoas têm de utilizar medicamentos que às vezes são impróprios para a doença que a ave está tendo. Então, nesse vídeo a gente vai tentar aqui deixar claro para que esse remédio, esse medicamento, ele serve. Talvez eu dê algumas olhadas aqui para baixo, porque tem alguns nomes científicos que eu vou explicar para vocês de uma maneira mais fácil, mais simples de entender. Que às vezes a fábrica de medicamento, ela põe nome científico, em vez de pôr o nome mais fácil, né? Mas vamos lá. Bom, esse medicamento aqui, ele foi planejado, projetado para combater a micoprasmosis. O que seria isso? Seria bactérias que causam a queda da produção das aves. Você tinha aí uma criação que ela produzia bastante. E aí, de repente, você viu, observou alguns sintomas, fraqueza das aves. Viu que as aves não estão mais como era antes e a produção caiu ligeiro. Pode ser um sintoma de que você esteja tendo esse problema aí no seu criatório. Porém, não é somente você observar um item, um sintoma. Você deve observar todo um contexto. Porque tem várias coisas que podem baixar a produção também de ovos. Tipo, barulho, estresse, falta de higiene, idade da ave. Então, você tem que observar também. Bom, mas se o problema for micoprasmosis, esse medicamento pode te ajudar. Outra questão são para combate das tifoses. Tifose, o que seria? Tifose é tipo aquela doença que deixa a ave anêmica. Faz a ave perder força. A crista ou a cara fica pálida, né? Então, pode também te ajudar esse medicamento a combater esse tipo de problema aí no seu criatório. Se o problema for tifose. E outra questão é as paratifoses. Sempre que a gente vê para, o nome para antes, é relacionado a vermes, verminosas, né? Ou então a micro-organismos que sejam parasitas. Então, a gente tem vários aí. Tipo, a coxidiose. Tipo, vários outros, né? Que acabam atingindo as aves. E isso, eles vão tomando, sugando a força da ave. Tomando nutrientes. Vai prejudicando, tipo, no caso da coxidiose. Tomando o intestino. Danificando o intestino da ave. Tirando os nutrientes da ração. Do alimento que você dá. E também, depois, ela passa do intestino para o sistema nervoso, né? E isso aí pode ir causando definhamento da ave. Perca da produção. Palidez. E vários outros problemas. Então, é necessário citar de olho também. Então, problemas como tifose. Também esse remédio aqui pode ser útil, né? Colibacilosis. O que seria isso? Um nome tão feio desse. Mas, é simplesmente infecção. Então, ele pode ser útil aqui para vários tipos de infecção que a ave esteja tendo. Colibacilosis é, geralmente, uma infecção no intestino. A maioria das infecções que as aves têm, elas são mais específicas do intestino. É só uma informação, né? Que a gente sempre vê. E outra coisa. É a pastelrelosis. Você vai ver isso aqui na bula desse remédio. Mas, o que seria a pastelrelosis? Seria, simplesmente, cólera. A cólera, ela pode ser aí, vista como uma hemorragia profunda, que depois traz sangramento, hemorragia, causa vários danos. Defina a ave. A ave perde força. A ave perde equilíbrio. A ave fica fraca e acaba morrendo, se não for tratada. Então, esse medicamento aqui, ele pode ser útil também para a cólera, né? Então, bem importante você prestar atenção para a araquecerna. Porque, às vezes, você pode usar para outra coisa que não é o específico dele. Bom, galera. Como a gente usa esse medicamento? Eu vou olhar aqui para baixo para não errar. Viu? Eu não gravo tudo. Mas, eu vou olhar aqui. E a dose média. Existe a dose média. Existe a dose individual. E existe a dose por peso. Então, preste atenção para vocês terem ideia. Porque muitas pessoas acabam botando 10, 20 gotinhas no litro de água e isso é raro. Segundo a bula desse medicamento, a dose média administrada para aves deve ser de 1 ml para cada 2 litros de água. Você pode medir ml por uma seringa, né? Compra aquelas seringas de insulina e mede 1 ml e põe 2 litros de água e pronto. É a dose média. Então, é importante você dar a dose certa. Porque, se você dá a dose errada, pode não fazer efeito. Ou então, a bactéria, o micro-organismo ficar super resistente. E esse remédio não fazer mais efeito. Então, galera, a dose média seria 1 ml para 2 litros de água. Existe a dose individual. A dose individual seria uma gota para cada 500 gramas de peso corporal. O que seria isso? Bom, se você tem uma galinha aí, que a galinha pesa 2 kg, então você teria que dar 4 gotinhas de neufrox no bico dela direto. Ou então, se ela pesa 1 kg, dá 2 gotinhas, né? Então, é 1 gota para cada 500 gramas de peso corporal. Bom, acho que ficou fácil aí de entender, né? Agora, para pássaros. Para pássaros, a diluição é 1 gota para cada 10 ml. Tem umas seringas aí de 10 ml. Então, fica mais fácil aí você subdividir e depois bota num conta-gota, como esse. E fica mais fácil de trabalhar com esse medicamento. O tratamento, ele dura quanto tempo? Galera, o tratamento desses problemas, ou o tratamento com o neufrox, ele deve durar de 3 a 5 dias. É outra questão também a ser bem observada, porque muita gente faz o tratamento de maneira errada. Dá um remédio no dia, no outro não dá, ou então dá demais, dá 3, 4 vezes no dia e acaba aqui acarretando que não vai funcionar bem, né? Então, é necessário você fazer da maneira correta. Então, de 3 a 5 dias consecutivos ao tratamento para as aves, né? Você deve manter esse tratamento. Uma observação. Não dê esse medicamento aqui no sol. Por exemplo, você pega o frango, está lá no quintal, no fundo do quintal. Está um sol de meio-dia e você está aqui com esse medicamento pingando no bico da aves, ou então botando na água que vai para o sol. Ele vai perder a força, ele não vai ter a validade, não vai ter a mesma eficiência que teria se você estivesse aplicando de maneira correta. Porque ele, o sol, ele danifica, né? É a força desse produto. É a fotossíntese, né? Que chama. Então, é necessário você ter... Observar essa questão. Não, não aplique nunca direto no sol, né? Você tem que levar para a sombra, administrar numa hora que não tenha tanto sol, né? Para que haja correto. E outra dica que muita gente pergunta, tem dúvida, é que muita gente dá antibiótico para as suas aves e depois pergunta, ah, mas eu posso comer a carne? Eu posso comer os ovos que tiverem... que elas botarem durante esse período de tratamento? Não. O ideal é não. Por quê? Porque as substâncias que tem aqui, ou em qualquer outro medicamento, elas vão estar, se feito em exame no ovo, ou se feito em exame na carne da ave, elas vão estar presentes ali. Então, alguns estudiosos, né, desse meio, dizem que esses... alguns itens desses medicamentos antibióticos podem gerar problemas de saúde a seres humanos. Ou até mesmo câncer, né? Já outros não têm um estudo pronto sobre o que aquele remédio, aquelas substâncias presentes na carne ou no ovo após tratamento, pode causar na vida de quem consumir aquela carne ou aquele ovo. Então, para a prevenção, a saúde sempre trabalha com prevenção, então é ideal que você não coma nem o ovo nem a carne durante aquele período de tratamento. E também, não só durante o período, mas de sete dias após, né? Então, você só vai poder comer a carne e ovo depois de sete dias quando encerra o tratamento. Encerrou hoje, espera mais sete dias que aí vai estar tudo normal, né? Pelo menos teoricamente. Se é para botar na chocadeira os ovos férteis, bom, eu não sei se tem uma contraindicação. Eu não acho nada demais, nunca tive problema com relação a isso. Vai pôr os ovos dentro da chocadeira, ovos férteis? Porque tomou medicamento? Eu não sei se tem algum impedimento, mas eu sempre pus e sempre deu certo. Então, galera, espero ter aí explicado bem sobre esse medicamento. Pena que está um pouco turvo aqui, mas é Neufrox o nome. Vou deixar o nome aí na descrição. E até o próximo vídeo. Dá o like, compartilha, se inscreve aí no canal que vai ter sempre dicas importantes como essa para a gente melhorar cada vez mais a nossa criação. Valeu, até o próximo vídeo.